Então galera, é o seguinte, antes da gente começar o nosso vídeo aqui, eu quero dar um recadinho pra vocês Meu, pra você que não sabe, o canal Fegurmei está com parceria com o canal do Max Guetta, meu Ele tem dois canais, o canal do Max Guetta que é o canal oficial E tem o canal que é o Receita Fácil, onde ele posta lá, nos dois canais ele posta o mesmo vídeo Só que no Receita Fácil ele posta os vídeos em português E no Max Guetta é em espanhol, porque o camarada é argentino, meu E é um argentino muito cabuloso, meu, mora lá em Miami, posta os vídeos de receitas deliciosas Receitas fáceis, como diz o canal dele mesmo, beleza? Meu, confere lá o canal dele, você que já é subscrito no canal dele Clica aqui embaixo, eu vou deixar o link do canal do Max Guetta Meu, subscreva o canal dele, porque vale a pena, é um cara gente fina demais Meu, um dia eu era fã desse cara e hoje sou parceiro dele Então, o mundo dá muitas voltas, beleza? Grande Max Guetta, meu, confere lá os vídeos do cara que ele é muito cabuloso, beleza? Então, vamos na nossa receita de hoje aqui no Fegurme Que é uma receita muito deliciosa E uma receita fácil, fácil, fácil também Para você hoje aqui no Fegurme, beleza? Então, venha comigo aqui para a gente aprender a nossa receita deliciosa Fala aí galera, beleza? Hoje aqui no Fegurme nós vamos aprender uma deliciosa de uma caldeirada de pescada De posta de pescada, mano Você que pensa que caldeirada é difícil? Não é difícil Ah, eu vou fazer uma caldeirada, é muito difícil Não é difícil, mano Uma caldeirada é muito simples, muito fácil Meu, poucos ingredientes você faz uma caldeirada aí De umas postas de pescada que você tiver guardada rapidinho Para você e para a sua família aí jantar, beleza? Então, venha comigo aqui para a gente aprender a fazer uma caldeirada de pescada Venha! E galera, é o seguinte Não se esqueça que todos os ingredientes vai estar aqui embaixo na descrição, tá bem? E vai estar também aqui no meu blog Dá uma conferida lá no meu Facebook também Vou deixar todos os links aqui embaixo E vocês conferem todos os ingredientes, as medidas certinhas, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Já tenho aqui minha panela com um pouquinho de azeite no fundo E meu fogo está desligado Por quê? Porque primeiro a gente vai montar a nossa caldeirada, né? Então vamos começar montando com o fogo ligado Primeiro com o fogo desligado Vamos começando montando ela por etapas Que é muito fácil e muito rápido Então vamos lá começando a montagem da nossa caldeirada Então pessoal, é o seguinte A gente coloca aqui, ó No fundo da nossa panela Já está ali o azeite Agora a gente vem colocando aqui, ó Tomate pelado Pode ir colocando já tudo de uma vez mesmo Depois a gente vai colocar um pouquinho mais por cima também A gente faz uma caminha aqui no fundo Com tomate pelado Ou se você não tiver tomate Se você não tiver tomate Tomate pelado Pode colocar um pouco de polpa de tomate também Logo em seguida A gente faz uma caminha, ó Com a batata cortada em rodelas Assim, ó Depois que a gente tiver feito uma caminha aqui De batata em cima do molho A gente vai fazer o que agora? Vamos colocar um pouquinho de sal Em cima das nossas batatas Porque conforme vai cozinhando agora Quando a gente ligar o fogo A gente vai colocar a tampa Vai cozinhando Esse sal vai todo entrar na batata E a batata vai cozinhar junto com esse molho aqui Depois dessa cama de batata A gente faz o que? Vamos colocar aqui um pouquinho de Pimentão verde Cortado assim em rodelas Ou cortado da forma que você quiser A gente faz uma caminha assim também de pimentão verde E a gente já vem também com uma caminha De cebola Cebola cortadinha assim em rodelas Pode ser cortada um pouquinho grossa mesmo Ó, a gente fez essa caminha Agora a gente vai entrar com o que? Vamos entrar com a nossa pescada Pessoal, é o seguinte Eu vou temperar um pouquinho com sal só A minha pescada Porque depois eu vou retificar o sal Conforme eu estiver fazendo aqui a nossa caldeirada Eu estou usando a pescada Mas você pode usar bacalhau também Porque uma caldeirada de bacalhau fica uma delícia E caldeirada de qualquer tipo de peixe que você quiser Fica uma delícia também, tá bem? Então agora a gente faz o que? A gente faz agora uma caminha aqui Com a nossa pescada Depois que está feita a nossa cama aqui Com o nosso peixe Agora o que a gente vai fazer? Vamos repetir o processo novamente Que a gente começou lá embaixo Agora a gente vai jogar Um pouquinho mais de tomate pelado Ou molho de tomate A gente vem com outra sequência De batata em rodelas Um pouquinho de sal em cima da batata E completamos aqui com pimentão E a nossa deliciosa cebola Cortada em rodelas Colocamos um pouquinho de pimenta Preta Moída na hora assim em cima E um copo de vinho branco Aqui pra dentro O que a gente vai fazer agora, pessoal? Fogo Meu fogo está desligado Vou ligar o fogo aqui agora No baixo Foguinho baixo A gente tem que deixar Cozinhando lentamente A nossa caldeirada Foguinho baixo Meu 20 a 30 minutos E a gente vai fazer o que? Quando ela começar A soltar todo o líquido dela A gente vai mexer ela assim, ó Vamos começar a balançar A nossa caldeirada assim Pra não poder desfazer toda E ficar tipo uma sopa A gente não quer uma sopa A gente quer Tudo cozido Nas camadas que estão certinhas Pra gente poder fazer Uma apresentação bonita Beleza? Então Vou esperar aqui uns 10 minutinhos E já volto pra mostrar pra vocês Quando já estiver borbulhando aqui A nossa caldeirada Tá bem? Então galera, é o seguinte Enquanto a nossa caldeirada Está aqui no fogão Cozinhando lentamente Meu, não se esqueça De subscrever lá O canal do Max Guetta Eu vou deixar aqui O primeiro link Aqui na descrição E também vou deixar No segundo link O outro canal dele Que é o Receita Fácil O primeiro link É do canal oficial dele Que é o Max Guetta E o segundo link É o canal que ele fala Em português Que é o Receita Fácil O que ele posta no Max Guetta Ele posta lá também No Receita Fácil Meu, Receitas Fácil Deliciosas Meu, eu creio que você Não vai se arrepender De subscrever o canal dele Que ele é um argentino Cabuloso Meio malucão assim Mas é um cara De coração E um cara muito firmeza Beleza? Então vamos voltar aqui Para a nossa receita Do Fê Gourmet E vamos ver como Que ficou aqui Como está ficando A nossa caldeirada Beleza? E pessoal, é o seguinte Já se passaram Dez minutinhos Olha, vou mostrar pra vocês Não coloquei mais nada Aqui dentro Olha o tanto De água Que já soltou O peixe E a nossa batata Já foi soltando Todo o líquido E olha aqui Agora a gente vem mexendo Assim Nossa caldeirada Não mexe assim Com colher Porque senão você vai Desfazer tudo E vai ficar tudo feio Ó, vem mexendo assim Passando em dez Em dez minutos Você vai mexendo Para ela não grudar no fundo Claro que agora Não vai grudar Porque tem bastante caldo aqui Tá bem? Daqui a pouco eu já vim aqui Mostrar pra vocês Quando estiver pronto A nossa deliciosa caldeirada Quando a batata estiver cozida Meu E a nossa cebola estiver bem molinha O nosso pimento estiver bem molinho É sinal que o peixe também Já está cozido Porque peixe cozinha rápido Então Vamos lá Quando estiver pronto Eu mostro pra vocês aqui De pertinho Tá bem? Vamos lá então E pessoal É o seguinte A minha caldeirada daqui Já está mais vinte minutinhos Ó Já cozinhou já A minha cebola já está molinha Meu pimentão também E minha batata ali embaixo Também já está cozida O que eu vou fazer agora? Vou dar uma retificada aqui No sal Vou ver se precisa Um pouquinho de sal A minha aqui Precisa um pouquinho mais de sal Vou colocar um pouquinho de sal só Vou jogar aqui um coentro picadinho Desligar o fogo Desligar o fogo Fechar a panela E vamos fazer o empratamento Dessa maravilha Que já está pronta E vamos falar de boca cheia Já já Beleza? Então Fazer o empratamento Dessa maravilha E mostrar pra vocês De pertinho Então vamos lá então Então galera É o seguinte Antes de experimentar Essa maravilha Dessa caldeirada Quero agradecer a você Que está curtindo Que está compartilhando Lá no Facebook Que está curtindo aqui No Youtube Você que não é subscrito Aqui no canal Fê Gourmet Não custa nada Subscreva aqui embaixo Só clicar o botão Subscrever E você já está subscrito E recebe todas as receitas Na sua casa Toda vez que eu gravo aqui E posto a receita pra você Beleza? Não se esqueça também De subscrever o canal Do meu grande amigo Que está aqui embaixo O primeiro link Do Max Guetta E também o outro link Que é do mesmo canal Do outro canal dele Que é o Receita Fácil Que é uma loucura Esse argentino É gente boa demais Beleza? Então vamos experimentar Essa maravilha Dessa caldeirada De pescada Que meu Isso está maravilhoso Então venha comigo Vamos lá Falar de boca cheia É muito bom E é isso aí galera Muito obrigado Por continuar comigo E até agora Um grande abraço Pra você Fê Gourmet Temperando o mundo Pra você Deus abençoe a sua vida E até o próximo vídeo Tchau galera Fui Tchau Tchau Tchau